e cuida cuida para cuidar menina é uma caminhada aqui um tour aqui no sítio mamoeira deixa seu like aí comente compartilhe na caminhadinha cheguei cedo aqui no sítio pessoas acolhedoras do amigo Zé tem um vídeo aqui também que eu fiz aqui mais dele Zé Retratista um filho né conhecido cara aqui e anda pelo sertão registrando né fotografando o povo né fotógrafo e ele é casado com uma filha de Luiz né que minha prima olha aí a casa do Itaipa tem um vídeo aqui também na casa do Itaipa meu primo Bruno a gente tá tapando aqui foi uma festa menineta e olha aí olha aí gente como é que ela tava tá vendo e já deu uma reforçada nela já rebocou tá terminando aliás tá terminando de rebocar né eita esse dia foi bom demais aqui né a papai da casa de Bruno essa casa aí olha só imagina o nosso sertão aí então puxou o piso tá vendo aí tá vendo ela tá morando aqui os pintinhos ali ó o modo do sítio é isso né que a gente pode criar que você quiser né na rua é mais difícil Mas é difícil É difícil Eita gente É isso aí Felicidade, um abração a todos Vem se inscrevendo no canal Estudando Estou aqui mostrando as imagens do nosso sertão Valeu, até o próximo vídeo Eita sertão Cenário lindo do nosso sertão nordestino É isso aí Até o próximo vídeo Vamos buscar hoje